E por que a saída da carícias? Olha, se eu te disser que eu sei porquê, eu não sei. Não sabe. Porque quando a gente é adolescente, a gente é muito imaturo e a gente acha que a vida é muito fácil. A gente viveu situações, sim, lá, difíceis. Não adianta. Tudo, tudo na vida. Pode estar no auge que for, mas a gente vai passar por situações difíceis também. Sim. Então, a gente precisa ter maturidade para segurar a onda, que foi algo que eu não tive. Sim. Então, vieram muitos falatórios. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que fizeram isso? Falaram por trás? N situações que me levaram a ir para um lugar que não era para eu ir. Sim. Entende? E aí veio a magia do... Ah, fazer a tua carreira solo, você vai fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. E você vai... Você vai embora. Você vai se deixando levar. Você vai embora. E aí, quando você ver, já foi. Sim. Então, assim, toda a trajetória para mim, hoje, Karina, com 39 anos, porque eu tenho 39 anos, as pessoas ficam perguntando, achando que eu tenho menos, mas eu tenho... 32, viu, gente? 32. Hoje eu tenho 39 anos e a Karina de hoje, pensa o seguinte, tudo é experiência. A gente precisa passar. Não adianta... Ah, é porque eu devia ter feito assim. Ah, não. Aconteceu. Sim, sim. E eu sou muito grata. E graças a Deus, assim, hoje eu tenho uma aliança muito forte com o dono da banda Carícias, o Jorge Silva, que é o compositor de todas as canções. Sim. É... Essa minha última vinda da live foi muito importante para mim, porque eu precisei voltar em lugares que eu não tinha ido há muito tempo, né? Como a maioria das pessoas sabe, eu me converti. Então, eu saí de uma forma, assim, muito forte. Eu simplesmente não fui deixando, porque não dá mais. Era uma música que estava começando a estourar. Mas eu decidi, eu falei, não dá. Eu não tenho maturidade emocional para seguir. Eu vou parar. Sim. E aí, eu estava com um CD para lançar e eu decidi parar de uma vez. E aí, eu sumi mesmo. Quando você saiu da Carice, não, assim, houve uma conversa de dizer assim, ó, você não está mais na banda? Ou quando tu viu, já não era mais você ali e tal? Na verdade, não foi o dono que me tirou. Foi algo que uma decisão minha, né? Eram dois donos. Jorge Silva do Recife e Múrcio Araújo. Eles se separaram e aí Carícias ficou só com o Jorge. E aí Múrcio quis fazer uma carreira solo comigo, com o Banda Carina. E aí, eu decidi continuar com ele. Certo. Pronto. Foi isso que aconteceu. E aí, a gente fez o primeiro CD, eu com Múrcio. Lá, aquele CD ao vivo, que tinha amiga é para essas coisas. Mulher eu sou. E aí, a gente fez o primeiro CD.